O Uruguai está perto do gol, se for para o gol, perceba como eu vou. Estou sentindo o cheiro do gol do Uruguai, viu? Estou sentindo o cheiro do Uruguai faz tempo. Agora uma conversa na área, o Soares é empurrado pelo Aligabria, aí conversa e vamos para a área. Olha lá, abatido, cruzamento, é baronara, ora a chance do Uruguai. Gol! É o Ribele, agora viajou, zagueirão artilheiro, Uruguai martelou, Uruguai insistiu, Uruguai inviciu, Uruguai não desistiu. E no finalzinho do jogo, Ribele, zagueirão artilheiro, subiu no alto, entre três ele veio viajando, praticamente em cima, quase na risca do pênalti. Ele ganhou de todo mundo, foi lá no segundo andar, tirou o botão do lado esquerdo e faz o gol, que vai dar a vitória à seleção do Uruguai. Não vai ter mais tempo de empate a seleção do Egito. Ribele, 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 eu quero mais! Um para o Uruguai, zero para o Egito.